No Paraná, mais de 400 cavernas chamam a atenção de pesquisadores e turistas. Em julho, a capital recebe o 37º Congresso Brasileiro de Espeleologia, evento que destaca o estudo e a preservação de grutas e cavernas. Além disso, pela primeira vez, junto ao Congresso, são realizadas ações envolvendo a arte para aproximar o público destes espaços. 30 quilômetros separam Curitiba de um local que nem de longe parece tão próximo da agitada metrópole. Situada em Colombo, a Gruta do Bacaetava é atração turística e palco de pesquisa para quem quer entender melhor sobre a história do nosso planeta. E a ciência que estuda isso tem nome. Espeleologia. No ambiente escuro, iluminado por poucas luzes, há muito o que se aprender. A gruta é uma espécie de impressão digital do planeta Terra. Todas as cavernas, na verdade, o patrimônio espelhológico em si, representado pelas cavernas e as outras seções associadas, eles são ambientes muito especiais e únicos que ajudam a contar a história da Terra. Então, normalmente, hoje em dia, às vezes você tem no ambiente externo, já foi tudo alterado. Dentro da caverna, não. Então, para muitos estudos estratégicos, até de paleoclima, tem sido usado os ambientes de caverna como um ambiente que resguardou essa história com um pouco mais intacta. No Paraná, mais de 400 cavernas como esta atraem turistas e pesquisadores de várias partes do Brasil e do mundo. Quem vem até aqui tem a leve impressão de que o tempo parou por milhões de anos. Uma beleza de encher os olhos. E cada estrutura revela a idade de 700 milhões de anos. A natureza, sempre perfeita, exige tempo para que os mínimos detalhes apareçam. Com cerca de 200 metros, o trajeto por dentro da gruta é adaptado para a visitação. Por ano, em torno de 25 mil pessoas passam pelo local. E se engana quem acha que a biodiversidade dentro dela não é interessante. A gruta virou até assunto para um congresso científico. O Congresso Brasileiro de Espeleologia, agora é o 37º, que vai ocorrer na última semana de julho aqui em Curitiba, ele é uma oportunidade de congregar o conhecimento mais atual produzido por diferentes especialistas que estudam cavernas do Brasil e de fora do Brasil. É o momento que as pessoas vêm trazer o que tem de novo, o que se descobriu a mais, dos resultados das suas pesquisas, dos seus projetos, e vêm trocar ideias das diferentes regiões e características de diferentes regiões com cavernas no Brasil. Além do verde da paisagem que o entorno da gruta preserva, a caverna também traz belezas de grande riqueza para a humanidade, que nem sempre são tão fáceis de serem vistas. A caverna, na verdade, é um grande retrabalho da natureza, de milhares de anos, que primeiro formou esse relevo, formou essa rocha matriz, depois que o tempo do retrabalho, dos movimentos tectônicos, movimentou, criou fraturas nesse maciço, aí essa água foi sendo adicionada desse ácido, retrabalhando essa rocha e se redepositando aqui em forma dessas formações únicas, que são os espelhotemos. No caminho de volta a Curitiba, se precipita quem acha que a riqueza das cavernas acaba por aí. Duas exposições contam um pouco da experiência de estar ao lado da natureza. A primeira acontece na Casa GOM e apresenta os trabalhos de 17 artistas inspirados pela espeleologia. O público que vier aqui na Casa GOM vai encontrar uma coleção maravilhosa de obras de arte inspiradas em cavernas, resultados de experiências próprias dos artistas que foram convidados para ela, ou de uma imersão que nós fizemos com eles em dois dias de grutas da região metropolitana de Curitiba. E, além disso, vai também encontrar um vídeo mostrando essa imersão que eles fizeram. Então, é uma coletânea sensível, exclusiva, inédita no Brasil. Nós fizemos uma caverna artificial, mas que traz os elementos de uma caverna, como os espelhotemas, como alguns animaizinhos que vivem lá, os morcegos, por exemplo. E dentro da casa, na parte de baixo da casa, a gente tem toda uma parte expositiva de pinturas retratando algumas cavernas, alguns espelhotemas, algumas espécies de animais que vivem nessas cavernas. Então, todas com o olhar do artista, trazendo um pouco daquilo que a gente vive dentro da caverna como espelhólogo. Então, faz um link entre a arte e a ciência. Na outra exposição, no Museu Alfredo Andersen, uma experiência imersiva para os visitantes. Em cada ambiente, a sensação de estar ao lado de estalactites e rochas de milhões de anos. Essa exposição, ela trata dos naturalistas que aqui estiveram, ou que eram originários do Brasil também. Os naturalistas eram cientistas que eram multidisciplinares. Além de serem cientistas, pesquisadores, eles também tinham um lado artístico, porque naquela época não existiam. Nós estamos falando de 1700 até início de 1900, onde a fotografia ainda não existia. Então, eles tinham que ter a capacidade de registrar os locais, as coisas, as pesquisas deles, através de desenho, de artes. A ideia foi agregar a arte às cavernas. Então, primeiro nós tivemos um convite, onde nós pudemos visitar algumas cavernas, Bacaitava, em Colombo, por exemplo. Então, foram vários artistas, fotógrafos, desenhistas, pintores e tal. Então, fizemos uma imersão para entender um pouco o conjunto, sentir realmente na pele, né? E depois, cada artista, do seu jeitinho, acabou trazendo a vida.